Olá, boa tarde. Eu sou a Andrea Ribeiro e tomei a liberdade de vir aqui partilhar um bocadinho com vocês quem tem sido a Keoran Canedo na minha vida. Eu conheci-a através de uma amiga, mas não foi por acaso que ela ficou, faz e fazerá parte da minha vida. A primeira, por assim dizer, experiência que eu tive foi no Esquema 23, em que já aí eu fiquei fascinada com tanto carinho em cada palavra, com a sabedoria em que ela passa o seu conhecimento e o interesse em querer ajudar o próximo. Sem dúvida foi o primeiro clique. Depois, foi feito um trabalho de coach, em que ela com todo o seu amor mostrou que aqueles pontos que eu achava escuros, afinal tinham luz e a sua razão de ser. O caminho não é difícil de ser percorrido. Depois, como eu sou uma pessoa que gosta de aprender, aproveitei a oportunidade quando ela lançou o curso de Master Coach. Hoje, eu sou uma das sortudas que pode dizer que é aluna da Keoran Canedo. Um dos módulos que uma pessoa tem e aprende é o da transmutação de energia. Nós sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Aprendemos que a cada momento nós temos a responsabilidade de escolher a consciência e a energia que temos que ser. Muitas das vezes, damos demasiada importância a pontos negativos. E cada momento é crucial para o futuro que queremos para a nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para o próximo e achamos que algo tem que ser mudado. Tentamos até criticar. E quando nós vamos a ver, afinal, esse ponto tem que ser mudado, mas em nós. Temos que olhar para o nosso interior e ver o que tem que ser mudado. Porque não existe o próximo. Existe nós. Nós sabemos e aprendemos que tudo o que foi e tudo o que é é responsabilidade unicamente nossa. Nós tornámonos conscientes e escolhemos a energia e pensamentos que queremos e nos fazem sentido. Porque sabemos quem somos. Somos gratos por tudo isso. E isso é, sem dúvida, amor próprio. E quando nós sabemos quem somos e temos amor próprio, vivemos muito melhor, com muito mais alegria por aquilo que somos. Eu tenho a agradecer à Kieran. Sei que ainda muito mais tenho a aprender. Obrigada, Kieran, por fazeres parte da minha vida. Obrigada, professora. Obrigada por o ser fantástico que és. Obrigada, Kieran, por fazeres parte da minha vida. 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 Obrigada, Kieran, por fazeres parte da minha vida.